Quero te namorar, quero ficar perto do seu coração, quero ter você a vida inteira. Quando a gente se beijar, no banco da praça, na areia do mar, vai ser pra valer. A vida inteira, olha bem pra mim, e diz que não vai me abandonar. E se algum dia eu chorar, vai ser de prazer, de paixão. Olha bem querer, eu sempre sofri de solidão, preciso sentir o seu calor. Só quero você, meu amor. Aqui é do centro, do meu pai de goza, bichão da alegria para o mineiro. Quero te namorar, quero ficar perto do seu coração, quero ter você a vida inteira. Quando a gente se beijar, no banco da praça, na areia do mar, vai ser pra valer. O que? A vida inteira. Olha bem pra mim, e diz que não vai me abandonar. E se algum dia eu chorar, vai ser de prazer, de paixão. Olha bem querer, eu sempre sofri de solidão, preciso sentir o seu calor. Olha bem.